O governador Antônio Anastasia anunciou que em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, serão construídas 33 unidades das UBS Minas, sendo 16 delas para abrigar cada uma duas equipes de saúde e 17 unidades para três equipes. Isso representa um investimento de 43 milhões de reais do SUS, sendo cerca de 40% do Estado, 32% da União e 28% dos municípios. Durante o evento, Anastasia afirmou que a UBS Padrão Minas conta com inovadora solução arquitetônica executada em curto prazo. A UBS Padrão Minas diminui o tempo de obra para seis meses e garante para a sociedade uma unidade de saúde de alta qualidade em tempo recorde. Legenda Adriana Zanotto